Olá, muito boa tarde. Agora 18 horas e 31 minutos desta segunda-feira, 29 de fevereiro. Que dia é esse, hein? 29 de fevereiro de 2016. Hoje o Doodle, o quadro animado do Google especial, era alusivo a esse dia 29 de fevereiro. Um dia que a gente vê a cada quatro anos. Um dia muito especial, dizem uns. Um dia como qualquer outro, Canísio? É um dia igual ao outro, qualquer outro. Tem piada para o dia 29 de fevereiro? Alguns meses do ano, Rodenbucho. Tem 31 dias, outros tem 30 e outros 28. Quantos meses do ano tem 28 dias? Todos. Só que hoje tem um que tem 29. Hoje tem um que tem 29. Mas eu cutucando por baixo para ver se ele errava. Se ele entrava junto, não entrou. Boa tarde, telespectadores. Obrigado mais uma vez pelo convite. Boa tarde, Canísio. É um prazer estar aqui com vocês sempre, com os telespectadores que fazem isso, o mundo conhecer o Estação Hamburgo, espalhando as notícias boas que a gente fala aqui, as ruins também. Então, obrigado, audiência. Obrigado pelo convite. Boa tarde. Você vem do teu triplex agora há pouco? Eu vim do... Olha, olha, companheiro, não sei nem falar triplex. Não, eu tenho triplex, eu mostro e provo. Tem gente que não consegue. Bom, Fernando Marco, muito boa tarde. Vamos começar com uma charadinha. Então, já que o Canísio começou com um, vou largar a outra. Que o João, o pai de João tinha cinco filhos. Zazá, Zezé, Zizi, Zozó e... Não tem cinco, é quatro. Não, o pai de João tem cinco filhos. Zazá, Zezé, Zizi, Zozó e... João! João, João, João. Pô, Canísio, está devagado hoje que ele tem. Hoje eu estou esperando. Então, se é para dar a palavra inicial, eu já gostaria de deixar um abraço para o meu amigo Humberto Geipo e o Jerry Sanches. São instrutores do CETEMP. E eles me pediram para anunciar aí qual é a notícia boa. CETEMP do Senai, né? O CETEMP é um centro de qualificação do Senai, que fica ali perto da Unicinos, ali em São Leopoldo, na BR-116. Então, vários cursos aqui como mecânica, automação industrial, mecatrônica, segurança do trabalho, eletroeletrônica e etc. Então, é muito fácil colocar Senai e CETEMP no Google, em São Leopoldo, e ver lá... Só o CETEMP é com C, né? O CETEMP é com C, exatamente, é com C. Então, fica a dica, Instituto Senai, há muitos anos, eu tenho vários amigos, a gente tem vários amigos aí formados lá em mecatrônica, esses cursos aí, técnico de segurança do trabalho, né? E vale a pena, então, dar uma conferida lá no site, ou entrar em contato através do telefone 3904-2690. Os cursos estão abertos, tem uma campanha promocional, inclusive, que tem 50% de desconto na primeira mensalidade. Então, está dado o recado. O curso de mecânica de precisão deles disputadíssimo. É disputadíssimo, né? Vem gente de tudo que é lugar do Brasil para fazer um curso. Desde a nossa época de colégio, que aí vai há algum tempo, né, Fernando? Exatamente, é isso aí. É isso mesmo. Queria falar alguma coisa, Caniz? Não, eu ia dizer, sim, que ele citou uma frase boa, um ditado bom. Vale a pena fazer isso. A gente vai falar depois sobre o vale a pena, que amanhã começam os inéditos da temporada 2016, mas depois a gente vai deixar o Caniz fazer essa propaganda aí. Luiz Fernando Rodenbosch, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, é uma hemorragia de satisfação, mais uma vez, o Papai do Céu nos permitiu estar aqui. Muita saúde para todo mundo, para mim, para vocês. Hoje nós temos um afastamento no programa, né? O Fernando Marcos, de Fernando e Fernando Brasil, vai melhorando. Mas o Fernando Marcos está lá do outro lado e a cadeira está vazia. A cadeira está vazia, é. Cara, não é possível isso, né? Alguma coisa tem que acontecer. Mas daqui a pouco chega alguém. Final de semana maravilhoso. Eu estive em Sapiranga no final de semana, no Vem Curtir, Sapirânio. 61 anos da cidade. Dá os parabéns para aquela cidade que fez um belo de um aniversário. Ontem o parque... Fiquei com inveja, cara. O parque do imigrante ontem lá, o parque de Sapiranga lotado, lotado. Muita gente aproveitando, famílias, cães, cachorro, passando para tudo que é lado. Pessoas, crianças, brinquedos infláveis, palhaços, perna de pau. Bolo de 400 quilos, eu acho que era, 40 quilos, não sei. 400 quilos, né? Eu acho que era isso. 61 anos foi, não foi? 61 anos. Eu ia ser uns 610 quilos, mais ou menos. É, rapaz, eu fiquei assim, a população toda comendo bolo. Eu acho muito legal essas festas e está de parabéns a cidade de Sapiranga, onde o nosso programa chega, a NET chega, né? Canal 14 chega direto lá e é muito importante para nós. Sapiranga, Campo Bom, Estância Velha e Novo Hamburo. Estamos em quatro cidades e você pode assistir também o nosso programa pelo aplicativo Vale TV Play.com. Isso aí. Tanto no celular, smartphone, você coloca ali no Play Store, Vale TV Play e também na internet, no mundo todo, no celular. Eu acho que é a única televisão no Rio Grande do Sul que consegue fazer isso, né? Assistir no celular e na internet. O aplicativo para celular é especial, realmente. Especial, né? E ao vivo, o mundo todo assiste a gente, tanto nos programas diversos aqui e também na estação... Qual é o assunto do dia? É o dia 29 ou não? Troca de ministro da Justiça, o rapaz que foi esfaqueado no trem lá na estação Petrobras, lá em Canoas. São vários assuntos. O que está tomando conta da nossa... Ou é realmente esse evento que a Vale TV realizou no fim de semana? Ah, é o evento que a Vale TV realizou para mim foi... Só se fala em outra coisa, Canoas. Só se fala em outra coisa. Foi extraordinário o evento, eu estou feliz, quase não dormi sábado à noite. Foi um evento épico. Foi épico. É épico. E é o segundo encontro que a gente faz, graças ao... Segundo estratégico, né? Estratégico, né? Totalmente as estratégias estão fundamentadas para 2016 nessa Vale TV, com estúdios novos, parcerias. Bastante coisa bacana chegando aí. Bastante coisa bacana chegando. Então eu fiquei muito feliz das 9 horas em diante até, acho que 16 horas a gente ficou por lá. A gente ficou bastante tempo, né? Sendo feliz nesse encontro com as pessoas maravilhosas. Coisa boa isso, as pessoas não queriam ir embora, né? Não, isso que é bonito. A gente sente que o negócio é bom quando as pessoas ficam e temem em sair do local. Será que é porque tinha medo que alguém falasse mal do outro? Não, não, não é isso. Definitivamente não é isso. Estava sentindo feliz. Sabe o que mais me deixou feliz, Canilson? Você me pergunta isso. Está feliz hoje? Está feliz, né? É mais ou menos isso. Olha só. As grandes mídias estão demitindo as pessoas. E as médias mídias, as nossas, estamos cada vez mais trazendo... Não é contratando, é trazendo gente para o lado. Eu acho que é isso que funciona. Um grupo de amigos, grupo de pessoas que querem vencer, que querem fazer e que querem falar a verdade. Numa e crua, doa a quem doer lá. Interessante. Pessoas com talento, como todos nós, né? A gente tem as particularidades talentais, não é? E eu estava no aniversário do vocalista da banda Delitz, ontem à noite, lá em Sapucaia, no estúdio Holiday. E lá tem uma senhora que me chamou para o lado, ela disse, eu sou teu fã, em Sapucaia do Sul. Sou teu fã porque eu assisto... Está te espraiando, então, Canilson. Espraiando. Pelo Rio Grande. Uma senhora ou um senhor? Uma senhora. Então, eu sou tua fã. É. É. Ah, não sei se fosse um senhor, tu não viu bem. Não, eu sou tua fã, ela. Ah, tá. Eu sou tua fã. Eu sou tua fã, só... Tu é meu... Eu assisto... Meu ídolo. Não, ídolo não, mas ela disse, eu assisto o teu programa, né? Todas as terças-feiras, com reprisos, no final de semana. Então, isso que agradece a gente, né? E eu acho que o outro assunto de hoje, que eu notei por aí, liguei o rádio de manhã, é a greve dos professores e os alunos que não têm aula. Isso eu vi também. Na verdade, é uma paralisação, né? No dia de hoje, especial. Isso. Retomando as aulas nas escolas estaduais. Várias escolas, os professores fazendo uma operação aí, operação tartaruga, alguns dando aula, outros não, outros simplesmente com as crianças em aula. Agora, já em virtude do parcelamento do salário. Salário do funcionário. Mas esse é o fenômeno que está acontecendo em âmbito estadual, mas está sendo prometido também em âmbito municipal, né, Fernando? Muito embora se não tenham... Uma grande disparidade entre o tratamento dos dois, né? Grande disparidade, uma diferença muito grande. Tanto no valor do salário. Veja bem, eu não estranhei muito essa notícia, porque eu comecei realmente a estudar. Na década de 70, ali, no final dos anos 60, estudei até meados de 80, dos anos 80. Sempre houveram greve de professores. Sempre. Eu me lembro que em 78, paralisou. Lá o colégio, Castelinho, 82. Chegou a estudar numa brisoleta lá, Canísio? Sim, também. E parou. Os professores sempre estavam em greve. A gente até vibrava. Hoje não tem aula, tem greve. E, no fim, a gente se arrepende, porque vai estendendo para o final do ano. E não aprende, porque o importante é aprender. Então, greve de professor não é de hoje, não. Não é de hoje. É verdade. E a Cléo Pires, hein? Quem assistiu a cerimônia do Oscar? Antes da gente falar em os assuntos quentes, vamos falar das amenidades aí, né? Ah, vamos falar de Oscar, então. O Oscar. Que coisa de louco, né? Um Oscar que fez jus à carreira do grande ator, né? Na realidade, a minha torcida mesmo era a animação brasileira, sabe? Eu estava torcendo pela animação brasileira. É, mas era difícil. O Leonardo DiCaprio não, então. Era difícil. Não, na verdade, o Leonardo DiCaprio, né? Eu acho que já era uma pedra meio cantada, assim. Na realidade, esses caras aí, quem ganha mesmo é a Miramax, é a... Vamos falar bem o português, né? Quem ganha é a distribuidora, quem ganha é o Capital. Então, eles indicam aquilo ali. Ninguém me convence que aquilo ali é um júri. Tu acha que uma vez ele se cacifando agora com o Oscar, tem chance de ganhar um Kikito também? Eu não sei. Talvez tenha a chance de ser governador do estado da Califórnia, né? É outra coisa, né? Que atores acabam ou governador do estado da Califórnia, ou até a presidência da República. Mas até isso, quer dizer, nós temos o prêmio BAFTA de televisão, nós temos a Palma de Ouro e de Cannes, nós temos vários. Essa é a piadinha do De Foda para o Futuro, né? É. Em 55, chega lá o Martin. É. E aí o Emmett Brown pergunta, quem é o... Martin McFly com o DeLorean, 1981. Quem é o presidente em 85, né? Ronald Reagan. Que era um ator de Faroeste, na época, em 55. E todo mundo que é avisado, vai ser piada. Tá, e o vice, então, é o Mickey Mouse, ele perguntou, é muito boa essa piadinha, né? Mas tu perguntou da Cleo Pires, né? Ela foi espetacular. Não, foi a Glória Pires. A Glória Pires, né? A Glória Pires. A Cleo Pires defendeu a mãe hoje, né? Ela estava divando. Tem que defender mesmo, porque ela é uma monossílaba. O que você achou do filme e tal? Não assisti, mas... Pois é, é isso, né? E a Glória Pires ficou assim. Isso, para quem está apresentando, é uma beleza, né? Meu Deus do céu. Termina ali, né? Eu fiz questão de ficar ali. Estou pensando com você as próximas três horas, né? É. Não, olha, foi... Mas qual é o critério para convidar a Cleo Pires? A Cleo Pires tem uma história maravilhosa. A Glória Pires. A Glória Pires. Porque a Glória Pires não é Fernando Montenegro, por exemplo. É, talvez tenha sido um... Talvez tenha declinado o convite. Será que é meio no sorteio daqui a pouco, ano que vem? Ah, quem vai ser sorteado? Ah, o Rodenbuch lá do Rio Grande do Sul. Tá, vamos botar ele. O que seria justíssimo, inclusive. Faria um trabalho muito melhor. Afinal de contas, um dos... Tu olha todos os filmes, né, Fernando? Claro. Mas tu ia te preparar também, né? Ah, com certeza. Mas está preparado. Foi isso que faltou, eu acho. Desculpe, Glória Pires, tá? Eu sei que tu está me vendo agora e tal, mas desculpe te dizer isso. Faltou preparação, Glória Pires. Dessa vez, excelente atriz, mas faltou preparação, viu? Agora, tu sabe que meia-noite eu estava conversando com um amigo meu, Debarão de Cotegipe, quero mandar um abraço para o Jair Gomes da Silva, já esteve aqui no estúdio aqui. E ele disse que um dos melhores filmes que ele assistiu na vida, e eu quero indicar para vocês, é muito difícil de encontrar esse filme agora. Até porque isso também a gente estava conversando. Hoje em dia não tem mais aquela ideia da locadora, né? Não existe mais locadora. Onde é que tu assiste filme hoje? No Netflix. Ou tu baixa via torrent, que é uma coisa meio complicada, daqui a pouco tem um vírus no teu computador. Então, nós estamos reféns do Netflix. Um tempo atrás tinha o Popcorn, tem o Purity Bay, que é o outro também, que também é uma coisa meio arriscada. Mas tu não tem um mercado onde tu vá buscar o filme que tu quer assistir. E aí tem um filme, casualmente vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro em 2002, chamado As Invasões Bárbaras, que é um filme do Denis Arkan, que é um cineasta canadense. Maravilhoso. É uma produção franco-canadense, é um filme lindíssimo. Fala do SUS, assim, praticamente. Exatamente, fala do SUS do Canadá. Então, tem gente que chora aqui por causa do SUS, aquela coisa toda. E, no Canadá, a saúde é pública. E o início do filme tem um corredor com várias macas que dá para confundir com a realidade do Brasil. Claro, saúde pública é de graça. Quando tu tem tudo de graça, na realidade, tu não vai querer quarto privativo e split e entender a casa. Mas, Fernando, eu quero defender as locadoras. Eu ainda sou o cara... Mas eu também. Sabe o que eu tinha em casa? O que eu assisti ontem, antes do Oscar, qual o filme que eu assisti? Mad Max. O original, o primeiro. Não, não. O último. O atual que ganhou seis estatuetas ontem. Todas as técnicas, parece. Exato. Eu assisti o filme e, de repente, botei no Oscar, começou a premiação e um prêmio para o Mad Max, outro prêmio, outro prêmio, outro prêmio. Daqui a pouco, ganhou seis prêmios. Pô, acabei de assistir o filme agora. Mas o Stallone tem alguma coisa a ver com esse Mad Max? Não. Não, não. Mas eu vi o ator lá, Stallone. Ele estava concorrendo a essa letra de vice. Mas aí tem um detalhe. Assofo adjuvante, mas não pelo Mad Max. As pessoas que são cinéfonas, como eu, eu gosto de filmes, eu tenho agora um aplicativo aqui no Google, uma página, que coloca ali o nome do filme, escreve IMDB no final, aí aparecem as estrelinhas do filme, e está bastante correto ali. Um dos que eu estava curioso para ver, a quantidade de estrelinhas que tem, é um sonho de liberdade, ele estava com quase nove e meia estrelinhas ali, 9,3 estrelinhas. Muito bom. Acima de seis estrelas, você pode olhar o filme, que ele é bom. Tu não viu ainda o sonho de liberdade? Já assisti, mas eu olhei as estrelinhas. Ah, perfeito. O que o William Bush falou aí da questão das locadoras, que aqui nós temos poucas, e daí a gente lembra, com saudade, da Porto do Vídeo, que foi agora, fechou agora, um ano, dois anos atrás, o que a gente encontrou de raridade, de preciosidade naquela locadora, a gente não tem ideia. O que eu encontrei, na época do VHS, a gente chegou a arrumar um equipamento de VHS agora, pouco tempo atrás, para assistir as fitas, com aquela qualidade, meio chumbreve. Mas é como ouvir o bolachão... Exatamente, é um LP. Roçando ali. Dá, mas eu peguei muitos filmes, fitas, cassete, como é que se chamava ela? VHS. E eu passei para o DVD. Tu conseguiu passar, digitalizou na ideia. Sim, exatamente. Tem um rapaz aí que faz isso no bolo para mim. Então, até vídeos de casamento, a gente passou daquela fita. O Adão, que trabalha com a gente na técnica, faz esse trabalho também. Quem fazia isso? O Adão. O Adão. O Adão. Tem que passar. Tem muitos vídeos, né? Tem. Os festivais de teatro lá atrás. É a gatinha verão do mesmo, a tiradora. Então, está na hora de guardar. Filho pornô antigo, tu não tinha. Não, esses eu não guardei. Eu tenho o videocassete guardado lá em casa, na estante. Eu comprei, eu me lembro, em Caxias do Sul, em 1990. Eu comprei aquele videocassete. Está lá ainda. E está funcionando. Está funcionando. Gira muito fraco, muito ruim, mas está funcionando. Está lá uma relíquia. Oscar de melhor filme está bem dado, Fernando? Não. Não sei. Eu não vou falar mal do filme, porque eu ainda não assisti Spotlight. Muito bem, Gula da Pires. Mas assisti O Regresso e garanto para vocês que é um filme espetacular. Mas você quer duas horas o cara deitado na cama? Não, nada disso. Não, não. É, é baseado no fato real, né? Uma história real. Regresso é isso, o Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio ganhou, o diretor ganhou pela segunda vez, o mexicano. Bicampeão, né? Ano passado também. E fotografia. E até o cara perguntou assim, pô, o filme que ganha fotografia, direção e melhor ator e não ganha o melhor filme. É uma questão que a gente... Mas não ganhou, eu não assisti o que eu estava fazendo. Não, é o Spotlight, que é um filme que eu não via. Spotlight é um filme sobre... A Michelle, que trabalha com a gente aqui, que é jornalista, né? Estudante de jornalismo, disse que faz jusque. O filme é maravilhoso. São jornalistas, um grupo de jornalistas que resolve, em 2002, levar adiante, escancarar a questão da pedofilia na Igreja Católica, o que faz com que o mundo inteiro discuta isso e venha à tona casos recentes ou muito antigos disso. Mas eu que gosto de um filme mais de ação. Filme também real, né? Nossa senhora. É, bom. Mas eu gosto um pouco mais de ação. Eu acho que esse regresso e o Leonardo DiCaprio é um excelente ator. Olha, um dos melhores. Eu era muito resistente a ele, mas depois... Mas ele é muito bom. Grande Gatsby. A Praia ele fez lá na época, né? A Praia. É o filme que eu particularmente não vejo ele como um grande ator. A Praia eu achei uma... Bom, vamos falar. Mas o sofrimento dele, o sofrimento dele no regresso é algo... Cara, tu sofre junto. É. E eu tenho até esse dia, não sei qual é o site que eu vi, que compararam a imagem do homem real da história do regresso com a imagem do Leonardo DiCaprio muito parecida. O Lobo de Wall Street também é um filme dele. A gente precisa ir para um breve intervalo, estamos atrasados aqui no nosso tempo, mas é porque cinema, imagem e movimento são coisas que não são, a todos nós, muito queridas. E a gente volta a falar dessas coisas, de imagem e movimento, da nossa Vale TV logo depois do nosso intervalo. A gente volta já já. E a gente volta já.